A oitava rodada no Campeonato Paulista reserva o grande clássico alve-negro do Estado. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro neste domingo. E, Alain, o Santos está muito mais pressionado do que o Corinthians por conta também das questões extra-campo. Isso pode influenciar? Pode influenciar. Ricardo Oliveira não conseguiu ir para um time dinês como era do seu desejo. O Santos não vence clássico já há algum tempinho, perdeu o campo do Brasil para o Palmeiras. E o Corinthians é um time que está em uma boa fase, não perdeu ainda este ano. Como o Jornal da Vila Belmiro, a obrigação do Santos vencer fica mais complicada ainda diante do adversário desse porte, que tem do outro lado só o Tite. Só, né? Só. Um cara que quase não consegue organizar time. Não, tranquilo. Esse aí você desmancha o time, monta outro, me dá limão que eu faço limonada. No Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A com 12 pontos e o Corinthians lidera o grupo 4 com 17. Nos números, o Corinthians está muito melhor do que o Santos na questão do aproveitamento. Sim, está melhor, mas acontece que essa fase de grupos, o Campeonato Paulista, quer dizer muita coisa, né? Engenosa, né? É, é que os quatro grandes iriam para a próxima fase. Isso daí a gente podia tirar os quatro, já deixar só os outros times, que não ia mudar isso, né? Mas é um jogo que pode ser um diagnóstico para a próxima fase. É possível que Corinthians e Santos acabem se cruzando numa semifinal, talvez até numa eventual decisão. É um jogo que já pode ver para os técnicos irem se estudando, ver como os jogadores se comportam. O Corinthians, principalmente, mudou muito em relação ao time do ano passado. O Santos nem tanto, mas não está conseguindo repetir os bons resultados. Exatamente, o Santos perdeu, basicamente, o Marquinhos, o Gabriel e o Geovânio, que eram peças importantes na frente. E o Corinthians é mais fácil falar que ficou em relação ao ano passado. Por isso mesmo, é um jogo que vai servir muito para o Tite e para o Dorival estudarem um possível adversário na próxima fase. Esse jogo pode ser a prévia de uma decisão, né? Se os dois times foram o que mais pontuarem, pelos cruzamentos vão acabar se enfrentando só na final. Só na final. O Santos e o Corinthians se enfrentam aí no domingo, como a gente analisou, ao vivo e tempo real.